Eu tinha muita inveja das meninas da minha escola, das mochilas, dos tênis, que eram lindos. Elas usavam diferente a cada dia. E eu, o mesmo tênis, da mesma marca, todo santo dia, herdado pela filha da patroa da minha mãe. Que, aliás, a generosa Sibeli, que conseguiu pra mim a bolsa de estudos. Mas eu não tenho mais inveja, não. Agora eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Eu tenho ódio. Ódio daquele povinho que olha pra mim, que olha pra gente com cara de desprezo. E eu vou ser eternamente a filha da empregada. De sondro naquele meio, por caridade. Só. E olha aqui, Laura. Acredite. Isso não vai ficar assim. Isso vai mudar. Porque eu só sou a filha da empregada que, no máximo, tem a ambição de ser empregada dos ricos. Que dorme no quartinho dos fundos, num calor insuportável e sem ar-condicionado. Sim. Olha que loucura. Uma casa com quatro suítes, as quatro com ar-condicionado, e o único quarto que não tem é o quarto da serviçal. Pensa, isso faz sentido. Qual que é o problema de colocar ar-condicionado no quarto de empregada? É assim que esse povo generoso, bondoso, trata a gente, tá? E para de ser burra. Para de ser idiota, irmãzinha. Ela só te leva pro quarto da filhinha mimadinha dela pra você ser brinquedo da garota. Só isso. E eu não vou aceitar isso não, tá? Isso vai mudar. Eu quero mais. Eu quero mais. Então, presta atenção. Eu ainda vou entrar pela porta da frente.